Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trausos-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Falamos agora de sucesso escolar. Vamos conhecer o programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, um programa conhecido por TEIP. É uma iniciativa do Ministério da Educação que tem como objetivos principais promover não só o sucesso educativo, como combater a indisciplina e o abandono escolar. Esse trabalho é feito por professores universitários, os chamados peritos externos que trabalham em conjunto com as escolas. Para ficarmos a perceber melhor que programa é este, fomos ao encontro de Carla Sibel Figueiredo, professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e uma das peritas externas do projeto. É um projeto que funciona em territórios educativos de intervenção prioritária, ou seja, agrupamentos de escolas situadas em zonas difíceis, problemáticas, do ponto de vista social. E o que se pretende é que essas escolas possam ter mais meios para lutar com as dificuldades com as quais lidam, não é? É aquilo que nós chamamos de discriminação positiva, ou seja, dar mais a quem tem menos. Funciona em todo o país, é um projeto do Ministério da Educação e, portanto, o que eles convidam são as instituições de ensino superior como parceiras. Nós funcionamos em parceria com o Ministério do Projeto, é do próprio Ministério da Educação. Esta é uma iniciativa que começou a ser desenvolvida em 2009. Carla Sibel Figueiredo explica a dimensão do projeto. O projeto foi crescendo em termos de dimensão, ou seja, mais escolas entraram desde 2009 até agora. Todos os anos cresce o número de escolas integradas neste projeto, portanto, aumentou em dimensão. Em termos da sua lógica de relação com o ensino superior, mantém-se que é, nós, no fundo, somos peritos externos destes agrupamentos, portanto, ajudamos a ver, a entender quais são os problemas da escola, as soluções que existem. Portanto, é, no fundo, um projeto de consultoria na área da educação, uma coisa que nós não estamos muito habituados, muito menos no setor público, mas que é muito interessante por propiciar uma relação entre o ensino superior e o ensino secundário, e dos outros níveis também, porque estes agrupamentos têm as escolas desde o primeiro ciclo pré-escolar até o secundário. Portanto, também, por um lado, nós podemos levar novos conhecimentos para estas escolas, não é? Outras dimensões nas quais eles não pensaram, e que nós trabalhamos, e que nós no ensino superior fizemos investigação nessas áreas, e levamos para as escolas, tal como eles nos dão, também feedbacks que nós podemos trazer para a própria formação dos nossos alunos. Portanto, há aqui um movimento de troca que é muito interessante. Nós levamos coisas e também recebemos coisas por lá, não é? Agora, há figura, penso que é uma figura inovadora, há figura de perito externo, porque até agora, nós até inicialmente chamávamos de amigos críticos, que é mais simpático, as escolas também gostam mais de ter um amigo crítico do que ter um perito externo. Portanto, a ideia é que cada escola tem um amigo crítico que ajuda a ver, a melhorar. Na vida real, nós todos também gostaríamos, se calhar, de ter um amigo crítico que nos desse umas justões para coisas da nossa vida, e é um pouco essa relação que é construída. A direcção do agrupamento tem a opção de escolher, sequer ou não, um perito externo a ajudar no desenvolvimento das medidas. O perito externo, ou também chamado amigo crítico, vai para o terreno com o objetivo de traçar o melhor caminho para o sucesso escolar. O que nós fazemos com as direções dos agrupamentos é uma série de reuniões regulares, que nós chamamos de reuniões de monitorização do projeto. As escolas constroem um projeto de intervenção com determinadas ações, e ao longo do ano nós monitorizamos esse projeto com eles, como é que cada ação está a decorrer. Para além disso, muitas vezes associamos formação de professores a estes projetos, formação no interior das escolas e com os próprios projetos. Por exemplo, imagine que as escolas querem fazer uma tutoria de professores com alunos, que não seja a relação só dentro da sala de aula, mas criar para cada grupo de alunos um tutor que seja mais próximo. Então, nós, em ensino superior, vamos no fundo ajudar a pensar o que é isto da tutoria, como é que se faz, quais são os contributos teóricos que já existem a nível da tutoria, que outros projetos já se fizeram. Portanto, vamos ajudar a escola a implementar, mas a partir de um conhecimento, se calhar que eles não teriam de base, têm muito desejo de melhorar, mas não têm às vezes este conhecimento que permita avançar mais. Nós ajudamos a implementar estas ações concretas que eles querem fazer e fazem, muitas vezes, com o nosso apoio. Nós não vamos lá avaliar as escolas, nós vamos, ao longo do ano, ajudar um bocadinho a melhorar, a pensar as coisas. E é o primeiro projeto que tem esta dinâmica. Vamos ao fundo da questão. Carla Sibel Figueiredo dá agora um exemplo concreto do que foi feito numa das escolas. Numa das minhas escolas, o ano passado, foi possível, ao nível do primeiro ciclo, os resultados dos alunos, nos exames, serem iguais aos da média nacional, quando estas escolas normalmente estão muito abaixo. Porquê? Porque eles fizeram um intenso trabalho de colaboração entre os docentes, de partilha das dificuldades entre eles, de apoio aos miúdos que mais precisavam, criando na escola a hipótese dos que precisavam de uma ajuda mais efetiva a ficarem depois das aulas, sempre, terem apoio a estes escolares, não é? Normalmente a chamar as explicações, que só aqueles que têm dinheiro é que vão. Neste caso, como eram na escola, criar essa possibilidade, logo, muito prematuramente, não no segundo e terceiro ciclo, que as dificuldades já se instalaram, mas muito logo, com os miúdos de primeiro e segundo ano. Portanto, aquele trabalho daquela escola, que foi muito mérito dos professores, que quiseram trabalhar em conjunto, mas nós fomos assim como que um incentivo, não é? Representamos esse incentivo a que se faça. Apoiar-nos e eles sentem, às vezes, apenas esse apoio já dá conforto, dá entusiasmo. Este é um exemplo, apenas um exemplo, mas a professora universitária fala das várias situações que podem acontecer nas escolas, que são alvo de acompanhamento. Eu depois fiz uma própria investigação sobre o papel dos peritos, portanto, fui ouvir outras pessoas para além de mim, que também eram peritos, a saber o que é que eles sentiam, o que é que eles pensavam, e pronto, e publiquei também uma coisa sobre isso, como há outras pessoas a estudar este papel dos peritos, e percebe-se que há nitidamente desencontros, ou seja, este perito e esta escola nunca se encontraram, muito porque a escola também não queria tanto assim, o perito era mais uma questão cosmética, e dizia, ah, é bom ter este amigo, mas que ele não nos venha cá incomodar muito, e portanto, há este tipo de atitude, e há outra, que também não é melhor, que é achar que é um milagre, que o perito vem aqui nos ajudar, mas que ele é uma espécie de milagreiro, que vai resolver todas as coisas. O ideal é mesmo o meio, a escola não depender de nós, não criar dependências do amigo crítico, mas ouvi-lo, escutá-lo, tê-lo em conta, inseri-lo nos seus projetos, e há algumas que se equilibriu, se constrói. Com experiências mais ou menos bem-sucedidas, a professora Carla Sibel Figueiredo, afiança que o balanço deste trabalho, até agora, é positivo. Nós não temos noção da enorme, enorme diferença entre as nossas escolas e territórios. Portugal é um país desigual, desigual quanto às possibilidades económicas que as pessoas têm, sociais, aos meios de onde elas são provenientes, e portanto, é preciso muitíssimo cuidado com estas comparações. Eu gostava de ver comparações entre mesmos meios, por exemplo, seria interessante ver-nos entre todos os que são tape. Mesmo assim, há diferenças entre eles, mas sim, aqueles que estão com as mesmas dificuldades poderem ser comparados, e não compararmos coisas que, à partida, já são desiguais. E, por isso, este projeto é importante para chamar a atenção para estes territórios sobre os quais tão pouco se fala, tão pouco se fala contra estas escolas que têm que lutar contra pais, às vezes, de base, não têm nenhuma escolaridade, não têm livros em casa, não sabem como ajudar os filhos, às vezes até querem, ou têm empregos em que trabalham imenso tempo, e, portanto, o tempo que estão com os meninos é o tempo dos afazeres domésticos. Portanto, ter consciência, acho que é isto que estas escolas nos ensinam, a mim ensinam-me muito, do que é ser professor num território destes, e não tem a ver com ser professor num colégio, apesar de tudo, há coisas muitíssimo diferentes. E eles deviam ser mais valorizados. Penso que o trabalho que se faz nestas escolas deveria ser um trabalho mais valorizado. Um trabalho de proximidade que conta já com 137 agrupamentos escolares de norte a sul do país, e que tem como objetivo chegar a cada vez mais escolas. Tchau, tchau.